Mas tu não me tocaste assim, tu fizeste-me isto. Ei, não fiz nada, eu fiz assim. Joana, Joana, és tu e eu estava a fazer uma conversa. Parecia-se uma criancinha de 5 anos do meu babysitting que quero que eu lhe dê atenção. Olha, mas sabes uma coisa? As crianças são as coisas mais fofas que podem existir à face da Terra. Sim, também sou importante. E deve ser por eu ser pequeno que a beleza está mais concentrada. Pois é. Qual beleza? A beleza, a minha beleza interior e a exterior. Mas como é que tu dizes que tens beleza interior e que és o profeta dos dias do orro? Se depois as tuas atitudes não demonstram nada a mim. Não, 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 desculpa. Alguma vez tens alguma coisa a me atirar a mim e dizer Ora, ele está sempre a discutir com toda a gente, ele maltrata as pessoas, ele é um gajo que não participa em nada, portanto, eu estou sempre in, não estou out. Estou sempre in em tudo. Tu insultaste-me sim. Há primeira oportunidade que tiveste, insultaste-me. Foi a escolha que tu fizeste. Se tu aches que é insultar por palavras, Sim. Por frases. Claro. Eu não estou a ver. Sim, chamaste-me quatro nomes. Sim, porque achei que era um animal. Acha que isso é algum insulto, Joana? Sim, eu acho que é um insulto e eu acho que as pessoas aqui se aproveitam desse nome, como já está a generalizar, gostam de o apelar. E aí, você ficando a mesma coisa.